Música Olá, seja bem-vindo ao Employer TV nº 7. Esse programa é especial para nós, porque iniciamos o projeto da TV Employer em agosto de 2015. Já temos 7 programas e agora entramos com muita esperança no ano de 2016. E nós fomos lá para Jaraguá falar com a Dalila Têxtil, essa fábrica supermoderna, antenada no que é de melhor DRH no mercado. Ela tem usado a Employer ao seu lado para recrutamento e seleção em temporários. Veja que interessante essa matéria. Música Embelezar a moda masculina com ousadia e excelência. Essa é a missão da Dalila Têxtil, que há mais de 20 anos produz malhas diferenciadas ao mercado nacional e internacional, atendendo a confeccionistas criativos que buscam novidade e exclusividade. Música A Dalila Têxtil possui altos padrões de certificação e máquinas com tecnologia de ponta, que produzem cerca de 500 toneladas de malharia por mês, o equivalente a 2 milhões e 400 mil camisas. Um dos diferenciais da Dalila Têxtil, localizada em Jaraguá do Sul, é a Casa Rosa. Aqui é um ambiente criativo, onde reside a pesquisa internacional e peças que servem de inspiração para o desenvolvimento de produtos. Música Há 13 anos, a Dalila Têxtil é cliente da Employer no processo de seleção e recrutamento de trabalhadores efetivos e temporários. Foi pela Employer que a auxiliar de malharia Kátia Panzenhagen ganhou o primeiro registro em carteira. Ela foi contratada na modalidade temporária em 2013 e hoje é funcionária efetiva da empresa. E o processo entre a candidatura e a admissão? Foi muito rápido, nem esperava, né? E daí, no meio da semana, já me ligaram quando eu vi que estava trabalhando aqui já. Foi muito bom, me atenderam super bem lá, me explicaram tudo certinho, como é que ia ser, tudo. Anderson Linder, que atua na área comercial, também passou pelo processo de recrutamento e seleção pela franquia de Jaraguá do Sul. É a Employer, cumprindo seu papel de oferecer suporte às empresas que precisam contratar funcionários e aos candidatos que estão na luta por uma vaga no mercado de trabalho. Eu estava desempregado, né? Aí eu fui até a Employer lá, fui muito bem atendido, né? Daí já apresentei o currículo e daqui a uma semana, mais ou menos, daí me chamaram. Fizeram uma entrevista e logo após já ligaram para mim falando da vaga, né? Estou fazendo a área comercial, estou fazendo a parte de vendas, a parte da qualidade dos fios, né? Da malha em si, a textura, tudo, a gramatura, né? Mostrando ao cliente o que é bom e necessário para ele. Minha expectativa é crescer, né? É desenvolver mais nessa área para poder ter mais aprendizado e crescer, desenvolvimento profissional, né? E pessoal também. Assim como o cuidado que a Dalila tem ao fabricar os seus tecidos, é por funcionários como o Anderson e a Kátia que a empresa dedica uma atenção especial. O departamento de RH da Dalila oferece capacitação constante e práticas de desenvolvimento humano, sempre baseado na ética e no respeito pelos colaboradores. É visível que a empresa ama o que faz e é isso que a Dalila e a Employer têm em comum. E é por isso que a parceria dá tão certo. Nós gostamos muito do que a gente faz e é muito legal quando a gente encontra empresas que também fazem dessa forma, né? É isso que a gente enxerga na Employer. Realmente eles estão buscando atender pessoas, né? Procurar o melhor candidato para a melhor empresa e é isso que faz dar certo. O que nós gostamos muito na Employer é a questão de agilidade, realmente. Eles trabalham conosco de uma forma de parceria, né? Traduzindo assim, em qualquer palavra seria parceria mesmo. Então é um atendimento ágil, sempre buscando nos atender com facilidade, né? E aí é essa parceria que a gente valoriza bastante. Realmente é um trabalho onde a gente percebe que eles estão preocupados com o cliente, né? E nós tentamos também, muitas vezes dificultamos a vida deles, né? Com alguns desafios, algumas demandas de última hora. Mas a gente percebe que sempre fomos muito bem atendidos. Satisfação. Excelente matéria. Obrigado, pessoal do Dalila Texto, por nos falar coisas tão importantes. E também queremos agradecer e elogiar a Dani e Orlando aí de Jaraguá, que fazem um excelente trabalho. Vocês são um exemplo para nós. Números são importantes, porque eles nos ajudam a balizar as nossas próximas decisões. Então agora, preste atenção no Calculando. O volume de vendas do VIP do Bené apresenta alta constante a cada ano. Se compararmos 2013 e 2015, o aumento é de 35,8%. Em relação ao montante faturado, a alta foi de 28,2% entre os anos de 2014 e 2015. E agora, uma surpresa para você. O nosso intervalo comercial está delicioso. Após o intervalo, eu aguardo você aqui. A família de Margarinas Coamo evoluiu. Está de roupa nova. Está muito mais cremosa. Tá que tá. Experimente. Você vai adorar. Família de Margarinas Coamo. Experimente essa evolução. Queria aproveitar para, em nome da família Employer, agradecer ao nosso cliente Coamo. A Coamo é gente boa do Paraná. Gente que faz o Brasil crescer, que dá emprego, que paga imposto. Uma companhia espetacular, que tem visibilidade internacional e faz bem feito o seu trabalho. Parabéns, Coamo. E aproveitando que nós vimos um pouquinho da Coamo, vamos conhecer agora a filial da Employer que cuida tão bem desse nosso cliente. A filial de Campo Morão com Alberi e Coleraus. Vamos apresentar a filial de Campo Morão, que é a terceira filial da Employer montada por Dr. Marco Aurélio. E tem uma coisa muito especial que eu quero mostrar para vocês, que são esses prédios coqueiros, que foi ele que plantou quando ele fundou essa filial de Campo Morão. A Rosa, nossa recepcionista, mais de 10 anos que trabalha com a gente. A atividade dela aqui é atender o telefone e fazer a contratação do pessoal que trabalha aqui, dos nossos clientes de Campo Morão. Eu tenho uma família com o nosso técnico de segurança. Eu ministro treinamento para a capacitação do nosso trabalhador no espaço confinado, que trabalha ao tour. Treinamentos ex-administrados nas unidades das utilizadoras. E nós trabalhamos para que, com a prevenção, para que o incidente não aconteça. Alfeu, você podia escolher umas atividades que você faz na igreja? Eu exerço a função de assistente de recursos humanos. As minhas atividades são externas, na função de contratações e pagamentos. O Elton é o nosso mascote mais novo, que é essa função também de preposto, fazendo essa atividade nas unidades. Eu faço pagamento e decisões de contratos e contratações. Eu vou apresentar na Supervisora da Fidelão de Campo Morão. Eu sou Solange, sou Supervisora aqui da Fidelão de Campo Morão. Trabalho aqui na Employer há 13 anos e tenho muito orgulho de fazer parte da Employer. Meu nome é Clésio, de grande, trabalho na Fidelão há 27 anos. Sou encarregado operacional, já passei por várias unidades da Fidelão de Campo Morão. E só tenho a agradecer essa parceria entre o Album e o Pró. Alberi, parabéns pela sua equipe. Nós sabemos que vocês aí trabalham integrados e para vocês não tem tempo ruim. Vocês fazem de tudo o que é preciso para agradar os nossos clientes aí de Campo Morão. 2015 foi um ano difícil para todas as pessoas. Não foi diferente para nós, mas nós nos superamos e acabamos bem. E por fim, fechamos com chave de ouro na nossa convenção. Confira a matéria que preparamos para você. Alegria, descontração, aprendizagem, fortalecimento de laços e muita emoção. Foi assim a Convenção Employer 2015, da lama ao asfalto, realizada entre os dias 9 e 12 de dezembro no auditório do BNE. Uma extensa e variada programação foi preparada especialmente para receber os participantes do evento. As surpresas começaram já na abertura, feita pelo vice-presidente da Employer, Marcelo Silva, que propôs a todos uma reflexão de valores como a amizade. O marketing deu um show à parte, apresentando as suas atividades de uma maneira criativa, com uma analogia entre o departamento e o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Outro momento de destaque foi a encenação da peça de teatro Alice nas Maravilhas do RH, com produção e atuação da equipe da matriz, que apresentou com muita originalidade os serviços web da Employer. A gente trabalhou muito para fazer uma coisa bem legal. Então, assim, foi um troço de entrega mesmo. Eu me entreguei para o personagem, e eu tenho certeza que não fui só eu. Todas as pessoas que participaram do teatro, dentro das suas características, elas conseguiram se entregar para os seus devidos personagens. Então, foi aquela, vamos fazer uma coisa legal, bacana, para gravar na memória das pessoas, que é Employer Tudo do RH e que tudo a gente pode. Então, a gente pode rebolar lá em cima, a gente pode rebolar aqui embaixo também. Muitas outras atividades marcaram a convenção, entre elas, os almoços e jantares temáticos, as palestras motivadoras e ricas em conteúdo e as que arrancaram muitos risos. Quem abrilhantou ainda mais a programação foi o presidente da Employer, Marcos Abreu, que apresentou a retrospectiva de 2015. Nós temos uma empresa feita de histórias e demora. As coisas que acontecem aqui, não acontecem por dinheiro, acontecem porque a gente ama o que faz e gosta do nosso cliente, certo? A convenção realizada anualmente mudou muito de uns anos para cá, é o que diz quem participa há muito tempo do evento. É o oitavo ano que eu participo da convenção e, olha, realmente a cada ano uma expectativa a mais. Gostei muito, estou de parabéns, toda a organização, desde as apresentações, alimentação, estadia, esse ano muito legal, de parabéns, cada ano melhor, ficando melhor. A mudança positiva também foi notada pelos diretores da Employer. Era muita apresentação de planilhas e uma coisa muito formal, assim, isso no final de três dias, né, estava todo mundo cansado. Acho que 2014 e 2015 já ficou mais leve, apresentações com teatro que nós fizemos, principalmente o pessoal, né, da Employer Tecnologia, mais os produtos web. Então, o ano passado já teve um pouco de teatro, também teve almoço animado, o pessoal do BNE também fez um almoço muito animado. Eu achei que foi bem mais leve, assim, mais tranquilo. No final dos três dias, estava todo mundo tranquilo, bacana, assim, foi muito legal, gostei muito dos dois últimos anos. Para a gerente da filial São Paulo, Luciana Pires, a convenção é um momento de aproximação e de estreitamento de relações. Nós tivemos a oportunidade de estar mais próximos dos nossos colegas, a convenção foi simples, ela foi leve, foi fantástica. Não é à toa a satisfação dos participantes, tudo foi pensado e preparado com muita dedicação e carinho para os integrantes da família Employer. Meus clientes são os funcionários da Employer, então eu trabalho com simplicidade e atitude para atender bem os meus clientes, que são os funcionários. A convenção, ela já começa a ser pensada a partir do mês de agosto, setembro. Por quê? Muitos fornecedores, eles já fecham a data, né? Então eu preciso já começar a cotar nessa época, pegar o ok. Todo ano também, a gente tenta fazer uma pesquisa de satisfação com quem veio no ano passado, para saber como que a gente vai melhorar esse ano, né? Então, tudo é pensado nos mínimos detalhes e são esses detalhes, na minha opinião, que fazem a diferença. Todo esse esforço tem o reconhecimento de pessoas que também trabalham muito em nome da empresa, como a gerente da filial de Brasília, Mara Bonaf. Maravilhoso, como sempre, uma recepção linda, carinhosa, amorosa. A gente só aprende, só engrandece. É muito gratificante, porque todo o nosso trabalho lá, ele é valorizado aqui e recompensado. Entre os ganhadores que alcançaram importantes resultados, estão Robson Bini, de Ponta Grossa, que conquistou o prêmio de gerente do ano de 2015, e Londrina, que recebeu o troféu de filial do ano. A premiação serve de estímulo para continuar a trabalhar com ainda mais força e alcançar resultados cada vez melhores. Completando a programação desses três dias tão produtivos e inspiradores, foi anunciado o vencedor da campanha Olimpíadas Employer, Alberi Colleraus, de Campo Mourão, que recebeu como prêmio uma viagem a Miami. Olha, é um sentimento muito bom, porque a gente só consegue devido ao trabalho que a gente faz em equipe, com o pessoal da filial, com nossos prepostos e com a ajuda da matriz, que sempre nos auxilia no que a gente precisa. 2015 trouxe uma novidade no quesito premiação. Cinco funcionários da matriz ganharam destaque por votação e uma recompensa em dinheiro como forma de reconhecimento. Os ganhadores foram Michele Bueno, do Administrativo, Isabelle Bonato, do Helpdesk, Sheila Echad, da Escola de Executivos, Adalberto Pauti, do Faturamento e Cristiane Costa, do SOS RH. A premiação foi feita durante a festa de fim de ano, uma grande celebração que encerrou as atividades com chave de ouro. A festa, realizada no Salão do Lago, contou com a presença de quase 300 pessoas. O que não faltou foi música, dança e animação, comandada pelo DJ Blade. É a comemoração do sentimento forte de amizade, cada vez mais presente entre todos os que têm a alegria de fazer parte da família Employer. Nossa convenção desse ano foi maravilhosa. Estivemos juntos e fizemos questão de valorizar a amizade, o comprometimento, o relacionamento que nós temos como gerentes. Nós, aqui da Matriz, queremos agradecer o esforço que vocês fizeram para vir até aqui, em Curitiba, na nossa Matriz, e nós podermos dividir experiências. Essa convenção é preparada com muito carinho. Cada detalhe, desde a chegada até a saída, é pensado. Porque nós queremos mostrar para vocês que vocês são especiais e dar um gás novo para 2016. E nós chegamos ao final do nosso programa, o primeiro programa de 2016. Um ano que, pelo que parece, a crise vai continuar. Crise política, crise econômica, crise da corrupção. Mas isso não nos assusta. Nós somos a Employer, uma empresa que se supera e que as outras empresas nos buscam para que nós possamos reduzir custos e melhorar processos. Portanto, em 2016, nós vamos acelerar, porque aqui o bicho vai pegar! Obrigado! 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 Obrigado!